Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem e você vai bem também. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem e você vai bem também. Olá, crianças, olá, famílias. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou André Santos, professor de educação infantil, homem, pele morena. Estou vestindo uma camisa cinza, uma calça jeans, um tênis, segurando o meu amigo violão. Estou aqui em uma sala linda, com algumas estantes. Nessas estantes, alguns objetos, alguns brinquedos e alguns livros maravilhosos. E hoje nós vamos cantar, brincar, contar e eu vou receber uma visita muito especial. Sabe quem é? Ele está aqui, do meu lado. Olha ele aqui. Sim, esse é o meu amigo Catito. É um peixe que está no aquário, é um peixe beta. Uma colega minha, professora também, trouxe esse peixe para ilustrar, para visitar a gente aqui. Olha aí. Ela leva esse peixe, às vezes, para as aulas dela e foram as crianças que deram o nome para o peixe, sabiam? Sim, deram o nome de Catito. Ele é um peixe lindo. E eu queria perguntar para vocês, quem já viu na casa de uma pessoa ou já teve em casa um aquário? Quem já teve um aquário em casa com peixinho ou com vários peixes? É tão legal, não é? Aqui, no Rio de Janeiro, nós temos um aquário enorme, gigante. É o maior aquário da América Latina. É o Aquarrio. É um aquário muito grande, são milhões de litros de água. E esse aquário abriga várias e várias espécies de peixes. Nós vamos ver agora algumas imagens desse aquário que eu mesmo fiz quando estive lá com a minha família. Reparem essa imagem. Olha aí o colorido dessa imagem. São várias espécies de peixes. Nós vemos um peixe lindo aqui na frente. Temos esses corais. Lá ao fundo temos mais peixes. Vamos ver uma outra imagem. Olha aí os corais que eu falei com vocês. É uma espécie, parece planta, parece pedra, mas que ele cresce, se desenvolve. Tem vários formatos. Abriga várias espécies ali. Peixes e outros seres ficam ali, moram, vivem aí nesses corais. Agora vamos ver um vídeo. Olha que lindo. Essas são imagens do aquário principal, o maior de todos. Nós vemos ali uma raia passando. Aquele tubo ali, as pessoas vão por ali por dentro também. Olha ele aí. É o tubarão. Tem alguns tubarões lá no aquarreio. Como é que ele passa as arraias lá no fundo, outra passando aí. Parece que ela está voando, né, pessoal? Mas ela está nadando. São muitos milhões de litros de água aí nesse aquário. Reparem no colorido desses peixes. Olha a diversidade de cores, de formas que tem os corais. Olha o polvo aí, pessoal. Ele estava escondidinho lá no fundo da pedra. Só dá para ver os tentáculos desse polvo. Os polvos são animais marinhos. Muito interessante. Vocês sabiam que eles têm oito tentáculos? E três corações? Isso. Os polvos são muito, muito interessantes. Ele estava ali escondidinho, mas deu para fotografar o tentáculo dele ali para fora. Olha esse peixe, que lindo. Esse amarelo misturado ao branco, ao preto. E tem outros ao fundo. Olha esses corais. E agora mais um vídeo dele. O tubarão passando bem pertinho de onde nós estávamos. Claro que tem um vidro, ele fica lá dentro. Nós em segurança ficamos ali. Olha outra arraia passando aí. As arraias são criaturas que são família, da família do tubarão. São animais que não têm um esqueleto, como qualquer outro peixe. Tem cartilagem. Elas ficam lá no fundo, às vezes se enterram na areia, comem ali. Olha que coisa linda que é esse aquário. As pessoas lá dentro daquele acrílico olhando, outra passando aqui por cima, junto com milhares e milhares de outras espécies de peixes. Mais um peixe passando. Outra arraia que parece que está voando. Vamos ver um outro vídeo. Olha ele aí, vindo em direção da gente. Olha aí. Ele vai chegar muito perto, muito perto. Ah, não, mas ele vai passar. Passou, está lá de dentro do acrílico. Olha os olhos dele. Olha como ele é enorme, esse tubarão. Ficou bem pertinho da gente. Aí nós estamos dentro daquele acrílico, dentro daquele tubo, olhando o tubarão por baixo. Também em segurança. Mas olha que imagem linda. Olha que colorido, que diversidade de espécies. de peixes. São muitos peixes. E agora nós vemos aí o cavalo marinho. Dois cavalos marinhos. Um do lado direito e o outro menor do lado esquerdo. Vocês sabiam que o cavalo marinho vai ter o filhotinho? Quem engravida é o macho? É o macho que fica com o bebê na barriga. Isso. São curiosidades dessa vida linda que é a vida no fundo do mar. debaixo d'água. E agora que nós vimos essa imagem linda, na companhia do meu amigo Catito, desse peixe que veio nos visitar, eu vou convidar vocês para fazer algumas atividades ligadas ao fundo do mar, ao aquário. Vamos fazer um aquário, vamos fazer um tubarão, um brinquedo com tubarão, vamos fazer sacos sensoriais. Vamos lá? Quem me acompanha? Depois dessas imagens lindas do aquário, dessa visita ilustre do Catito, aquele peixinho que estava no aquário, nós vamos primeiro fazer um brinquedo, um bilboquê de tubarão. Eu pintei uma garrafa pet, coloquei aqui uns dentinhos nele para fazer um bilboquê de tubarão. Vou passar um pouquinho de cola para colar a comida dele. Passar um pouquinho aqui. Pronto. E agora, tem um barbante aqui com a comidinha do tubarão. E é só brincar. Olha aí. Comeu! Acertei! De novo. Olha o tubarão, vai comer. Atenção. Opa! Acertei! Será que ele vai comer de novo? Atenção. Comeu! Que brinquedo legal, hein? Olha aí! Um tubarão bilboquê. Agora, nós vamos montar um aquário. Vamos? Aqui, nessa estrutura aqui, eu coloquei um pouco de areia aqui embaixo. Tenho algumas conchinhas que eu vou enfeitar. Vamos enfeitar o fundo do nosso aquário. Vamos enfeitar aqui com algumas pedrinhas. Umas conchinhas. Para ficar bem bonito esse fundo do aquário. Bem grande esse nosso aquário. Nós vamos colocar peixes. Vamos colocar uma água viva. Tudo que eu reaproveitei com alguns objetos que eu tinha em casa. Vou começar pelo nosso cavalo marinho. Lembra que nós vimos aquela foto lá do aquário? Vou colocar um cavalo marinho aqui. Ele fica bem bonito. Olha que legal esse nosso cavalo marinho. Vou colocar um peixinho que eu fiz com caixa de ovos. Esse cavalo marinho eu fiz com prato de papelão. Olha aí. Um peixinho com caixa de ovos. Que aquário legal é esse que está ficando. Mais um cavalo marinho. Esse eu vou botar desse lado aqui. Aqui. Outro cavalo marinho. pendurar com um nylonzinho aqui. Outro peixinho. Tem outro peixinho aqui. Bem bonito esse peixinho. Isso. E tem uma água viva que eu fiz com garrafa pet e bolsa plástica. Olha aí essa água viva. Vamos colocar essa água viva aqui no cantinho. Bem no cantinho para ela ficar bem bonita aqui. Então, o que vocês acharam do nosso aquário? Ficou bonito? Olha ele. Ih, a nossa água viva caiu. Vamos colocar novamente aqui essa água viva para que ela fique bem bonita. Assim. Pronto. Ficou bem bonito. O peixinho caiu. Nós vamos colocar de novo esse peixinho. Atenção. Pronto. Está aí o nosso peixinho. Está aí o nosso aquário. Está montado. Depois desse aquário, desse bilboquê tubarão, eu vou propor uma outra atividade para vocês muito legal. Vamos fazer uns sacos sensoriais. Eu tenho aqui um saco plástico do tipo ziplock que você tem esse fecho aqui na ponta, mas você também pode fazer com saco plástico comum e colocar fita adesiva, tapar, porque nós vamos colocar água aqui dentro. Vamos fazer um saco sensorial. Mas, primeiro, eu vou fazer um desenho para que ele fique atrás do meu saco sensorial. Vamos lá. Eu vou desenhar um peixe. Vou desenhar um peixe aqui atrás para ele ficar atrás do saco sensorial. Vou fazer um peixe assim e depois assim. Pronto. Eu vou pintar esse peixe com duas cores. Aqui na frente ele vai ser vermelho e o outro lado eu vou fazer azul. Vai ser um peixe bem colorido como algumas espécies que tem lá no aquarrio que nós vimos nas imagens. Agora, aqui, eu vou pintar de azul. olha aí esse peixe bem colorido para ficar no fundo do saco sensorial que nós vamos fazer. Nós precisamos pegar essas bolinhas deixar um tempo na água ela cresce fica macinha parece uma bola de gude só que ela é bem macia. Vamos jogar algumas bolinhas aqui dentro desse saco plástico. vou pegar aqui algumas bolinhas hum, é uma delícia pegar nessa bolinha pessoal. Vieram juntos alguns bichinhos eu também vou colocar aqui tem um outro bichinho e mais bolinhas para nós sentirmos a textura dessas bolinhas juntamente com a água. E aqui o nosso peixe que nós desenhamos vai ficar ao fundo mais bolinhas e mais e tem outro bichinho aqui é uma raia que legal vamos pegar mais bolinhas e pronto agora eu vou colocar água nesse saco aqui um pouco de água olha aí colocando água vai parecer um aquário também não é verdade? vamos fechar agora esse saco para poder sentirmos a textura da bolinha bem fechadinho bem fechadinho eu vou colocar um pedaço de fita também para prender bastante vamos lá pedaço de fita isso para prender aqui pronto olha só que delícia e olha o nosso peixe lá no fundo olha que legal fizemos um aquário dentro de um saco plástico para sentir essa textura aqui tente aí na sua casa descobrir outros animais marinhos e divirta-se beijo pessoal tchau tchau